Depois de 10 anos, voltando em espera feliz Para brilhantar a nossa noite aqui no Parque de Exposições Gravando seu segundo DVD Com vocês, o Fenômeno Odair de Paula Elders! Quanta emoção! Ai, ai, ai Obrigado por terem vindo, gente O meu primeiro DVD Eu gravei na minha terra natal Divino São Lourenço E esse está sendo o segundo Eu estou gravando aqui em espera feliz Porque tenho um carinho imenso por vocês Um respeito enorme por vocês aqui em espera feliz Nós temos muita história junto aqui nessa cidade Graças a Deus Sejam bem-vindos Obrigado Vamos cantar juntos Morena, venha comigo Morena, venha comigo Que uma ilha está começando Vem comigo dançar Que uma ilha está começando Vem comigo dançar Eu quero o seu carinho Eu quero o seu amor Estou sentindo frio Me aqueça, por favor Me aqueça, por favor Quero sentir o seu corpo Para me aquecer Estou apaixonado Mas de louco por você Morena, venha comigo Morena, venha comigo Que uma ilha está começando Vem comigo dançar Que uma ilha está começando Vem comigo dançar Amorim Morena, venha comigo Vem morena pra cá Morena, venha comigo Vem morena pra cá Que uma ilha está começando Vem comigo dançar Que uma ilha está começando Vem comigo dançar Eu quero o seu carinho Me dê seu coração Me dê um beijo ardente Pra curar minha paixão Quero sentir o seu corpo Quero sentir o seu corpo Para me aquecer Estou apaixonado Mas de louco por você Só você Morena, venha comigo Morena, venha comigo Morena, venha comigo Que uma ilha está começando Vem comigo dançar Vem comigo dançar Que uma ilha está começando Vem comigo dançar Morena, venha comigo Vem morena pra cá Morena, venha comigo Vem morena pra cá Vem morena pra cá Que uma ilha está começando Vem comigo dançar Que uma ilha está começando Vem comigo dançar Estou fascinado por você menina Estou querendo sentir seu calor Seu jeitinho lindo Me deixou amado Quero um pouquinho desse seu amor Quero ser seu dono e seu bem amado Seu amorado também quero ser Joréi escravo desses seus caprichos e verei somente para amar você Tá bonito! Quero ser seu dono e seu amor Quero ser seu dono e seu amor Quero ser seu dono e seu bem amado Joréi escravo desses seus caprichos e verei somente para amar você Tá bonito! Você é meu sonho, minha doce amada Linda e encantada foto, meu filho Meu mundo de sonho, minha flor divina Coisa cristalina, quero só você Quero ser seu dono e seu amor Seu namorado também quero ser Joréi escravo desses seus caprichos e verei somente para amar você Você é meu sonho, minha doce amada Linda e encantada foto, meu filho Meu mundo de sonho, minha flor divina Coisa cristalina, quero só você Quero ser seu dono e seu bem amado Quero ser seu dono e seu bem amado Quero ser seu dono e seu bem amado Seu amorado também quero ser Joréi escravo desses seus caprichos e verei somente para amar Quero ser seu dono e seu bem amado Quero ser seu dono e seu bem amado Seu namorado também quero ser Joréi escravo desses seus caprichos e verei somente para amar você A minha fama era se por todo lado Homem difícil não dá bola pra ninguém Porém agora tudo está muito amado Quero ela só penso nela Só penso nela Toma mais gente que ela vai ter que dar pra mim Um monte de carinho antes que eu irão rezar E a minha vida arrumadinha tão certinha Ela enrolou e se transformou completamente Esqueço tudo, já falo até sozinho Isso é pior do que paixão da adolescente Meu coração já está batendo a segunda hora Ela contou o dedo de mim, eu lembro liso Se você pensa que o amor é um veneno Bota veneno nisso, bota veneno nisso Só quero ela, só penso nela Só quero ela, só penso nela E em noite só dá ela na cabeça Não há mais jeito que ela vai ter que dar pra mim Um monte de carinho antes que eu irão rezar Tá bonito demais Oh, coisa boa Menina, menina, o que é? Que é que tu tens Que sua beleza até Deus aprova Menina, menina, o que é que tu tens Que sua beleza até Deus aprova Você parece uma maçã caúra Daquelas que só dão em terra nova Você parece uma maçã caúra Daquelas que só dão em terra nova Menina, menina, eu quero saber Se é verdade o que estão dizendo Menina, 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 o que estão dizendo Que tu parece um moranguinho maduro Por isso mesmo estou te colhendo Que tu parece um moranguinho maduro Por isso mesmo estou te colhendo Menina, 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 o que é que tu parece um moranguinho maduro Menina, 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 menina quando saio de casa Que guarde sempre te conto na rua Quero dizer tudo o que é franqueta Me encantei com a velha da sua Quero dizer tudo o que é franqueta Me encantei com a velha da sua Você é minha fonte de beleza Minha princesa linda e me encantada Você é minha fonte de beleza Minha princesa linda e me encantada Você é a fonte do meu jardim Eu te quero pra mim Oh, minha doce amada Você é a fonte do meu jardim Eu te quero pra mim Oh, minha doce amada Eu acorrei nessa madrugada O galo não tinha cantado ainda Chelei meu pingue e saí galopando Pra procurar minha chinocalina Cheguei no russo, tava amanhecendo Os passarinhos já iam revoar Andindo sombida do seu calor Eu sabia que aquecia com a preta amada Andindo sombida do seu calor Eu já me aquecia com a preta amada Quando a saudade bateu no coração Numa cara secada de mansinho Ai, tua mãe, tudo de pouco a pouco Saiu feito louco a procurar carinho Ai, tua mãe, tudo de pouco a pouco Saiu feito louco a procurar carinho Sinóca linda hoje o dia é nosso Pra completar essa satisfação Arrume a porta pra fazer o churrasco Quero bem forte o meu chimarrão Eu quero um bem dia seu corpo lindo Quero seu lábio pra matar minha sede Quero banhar seu corpo no remanço Pra depois chamar no balanço da rede Quero banhar seu corpo no remanço Pra depois chamar no balanço da rede Quando a saudade bateu no coração Que o velho escapaça tem uma saída É um amante sai feito louco Sinóla no corpo da mulher querida É um amante sai feito louco Sinóla no corpo da mulher querida Que loca linda hoje o dia é nosso Pra completar essa satisfação Arrume a porta pra fazer o churrasco Quero bem forte o meu chimarrão Eu quero um bem dia seu corpo lindo Quero seu lábio pra matar minha sede Quero banhar seu corpo no remanço Pra depois chamar no balanço da rede Quando a saudade invade um coração Que o velho escapaça tem uma saída É um amante sai feito louco Sinóla no corpo da mulher querida É um amante sai feito louco Sinóla no corpo da mulher querida É um amante sai feito louco É um amante sai feito louco É um amante sai feito louco Pra força do meu lado daiteiro E de bom compositor E de mandando a cordeira Que o povo já se alegrou O paneirão vem na cabeça E o coração palpitou Só não dança que não quer Se está sobrando mulher Foi o paneirão queimando É um amante sai feito louco Que oussando tem uma saída E de bom compositor Se aprenda aceita louco Essa cor é de cruá — É um amante sai feito louco 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 Que alegria conta a gente, pelo salão se esvalhou A gaita chora baixinho, amada o tocador A bruma tem minha gente, que fanda que começou Só não dança quem não quer, se está sobrando mulher Mãe da leidão que muda, alegria e dá um compasso Que o salão tem muito espaço, se aprenda a seitar o convite Essa cor é o teu abraço Mãe da leidão que muda, alegria e dá um compasso Que o salão tem muito espaço, se aprenda a seitar o convite Essa cor é o teu abraço E alegria conta a gente, pelo salão se esvalhou A gaita chora baixinho, amada o tocador A bruma tem minha gente, que fanda que começou Só não dança quem não quer, se está sobrando mulher Mãe da leidão que muda, alegria e dá um compasso Que o salão tem muito espaço, se aprenda a seitar o convite Essa cor é o teu abraço Mãe da leidão que muda, alegria e dá um compasso Que o salão tem muito espaço, se aprenda a seitar o convite Essa cor é o teu abraço Mãe da leidão que muda, alegria e dá um compasso Chegue junto ao meu peito Só tu sabes me escutar Deus acorda e me consola E me traz inspiração Pra cantar com uma voz macia E esquecer a solidão Caita velha companheira De teclado e de botão Entre nós não é tristeza Nem saudade e solidão Caita velha companheira De teclado e de botão Entre nós não é tristeza Nem saudade e solidão Sem seu toque gaita velha Minha vida não tem graça Se a saudade está por perto Você corre e me abraça Abra o meu peito cantando E a tristeza se embaraça Vai saindo de fininho Caita velha companheira E se o teu abraço Com uma saca Caita velha companheira De teclado e de botão Entre nós não é tristeza Nem saudade e solidão Caita velha companheira De teclado e de botão Entre nós não é tristeza Nem saudade e solidão Sem seu toque gaita velha Minha vida não tem graça Se a saudade está por perto Você corre e me abraça Abra o meu peito cantando E a tristeza se embaraça E a tristeza se embaraça Vai saindo de fininho Caita velha companheira Caita velha companheira De teclado e de botão Entre nós não é tristeza Nem saudade e solidão Caita velha companheira De teclado e de botão Entre nós não é tristeza Nem saudade e solidão Saudade da infância Quem é que não tem saudade Dos seus tempos de autor Quem é que não traz da mente Recorações de aurora Cantando a juridinho Ao amanhecer o dia Nessa vida da cidade Não tenho felicidade A saudade me judia Se eu fosse um passarinho Tivesse o dom de poder voar Deixava tudo de lado Aqui na cidade Vou matar Para rever a minha gente Que há muito tempo Abandonei Abraçava a minha filha E lá naquela fazenda Em minha infância Eu tento amei Abraçava a minha filha A vida E lá naquela fazenda Oh quanta felicidade Rapaz já meio cansado Sentindo o peso da idade Na noite andar pela estrada Ouvidou o escuridão Vou rever meus velhos amigos Acabar com a saudade antes que ela acabe comigo Se eu fosse um passarinho, tivesse dor de poder voar Deixava tudo de lá, pra que nasci lá, vá pra lá Pra rever a minha gente, que há muito tempo abandonei Abraçava a mãe querida, lá naquela fazenda Em minha infância eu tanto amei Abraçava a mãe querida, oh quanta felicidade Papai já veio cansado, sentindo o peso da idade A noite andava pela estrada, ouvindo os curianos Vou rever meus velhos amigos Acabar com a saudade antes que ela acabe comigo Se eu fosse um passarinho, tivesse dor de poder voar Deixava tudo de lá, pra que nasci lá, vá pra lá Pra rever a minha gente, que há muito tempo abandonei Abraçava a minha preta, e lá naquela fazenda Em minha infância eu tanto amei Eu tenho uma paixão, por minhas mãos tão queridas Faz parte da minha vida, o amor que eu sinto por elas Amor puro e verdadeiro, sem preconceito de cor Vou te arco desse amor, posso tecer pela vida É mais bela Paixão, 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 é o que me faz cantar Pelo palco desse mundo, eu vou me vendo a viajar Paixão, 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 é o que me faz cantar Pelos palcos desse mundo, eu vou me vendo a viajar Se eu pudesse estar com toda, ao meu lado para sempre Formaria uma corrente, tanto amor me seria lindo Mas deixo o meu carinho, através desta canção Dando continuidade, para vocês, hein meu Vamos lá agora Paixão, é o que me faz cantar Pelos palcos É, paixão, é o que me faz cantar Paixão, 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 é o que me faz cantar Pelos palcos desse mundo, eu vou me vendo a viajar Paixão, 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 é o que me faz cantar Pelos palcos desse mundo, eu vou me vendo a viajar Que beleza Nossa Senhora Sequência gostosa de Vaneirão Né, gente? Essa aqui eu tenho certeza que todo mundo vai cantar Porque é uma das músicas que fez muito sucesso no decorrer da minha carreira Quer ver, ó, quer ver, ó Foi você Causando desespero Causando desespero Causando desespero Foi meu coração que amava O que me fez desespero E o que me fez desespero E o que me fez desespero E o meu coração que roubou Foi que me desespero Por que chora? 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 Que esquecesse de tudo O meu coração ficou mudo Foi difícil perder você Sem rancor Você me disse adeus Trocando os carinhos meus Por coisas banais Eu te volto Mas me encontro a respeito Esse amor não tem mais jeito Esse me deixa em paz O meu coração ficou mudo Foi difícil perder você Sem rancor Você Eu te volto Mas me encontro a respeito Esse amor não tem mais jeito Vê se me deixa em paz Foi você Foi você Quem descobriu nosso amor Causando a respeito Causando dissença e dor Eu te volto a respeito 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 Me pediu Que esquecesse de tudo Meu coração ficou mudo Foi difícil perder você Eu te volto a respeito 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 Se você ainda não beijou na boca Hoje vai beijar agora Balada do amor Balada do amor Hoje estou tão triste Em meu peito existe Uma grande dor Balada do amor Que fazer agora Se ela foi embora E sozinho estou Eu te volto a respeito Sem ela o meu lado A vida tem sido um fracasso Por isso eu preciso que volte Para meus braços Balada, se você pudesse Trazê-la pra mim Balada, se meu sofrimento Chegaria ao fim Sem ela o meu lado A vida tem sido um fracasso Por isso eu preciso que volte Para meus braços Assim não façam Assinou, paixão Balada, ela foi embora Nem me disse adeus Deixou que a tristeza invadisse Esse peito Esse peito meu Sem ela não sei se resisto Tanto sofrimento Balada, se meu grande amor Juro que não aguento Só quem tá apaixonado agora Balada, se você pudesse Sempre trazê-la pra mim Parada, se meu sofrimento Sem ela o meu lado A vida tem sido um fracasso Por isso eu preciso que volte Para meus braços Balada, se você pudesse Trazê-la pra mim Balada, se meu sofrimento Chegaria ao fim Sem ela o meu lado A vida tem sido um fracasso Por isso eu preciso que volte Para meus braços Para meus braços Para meus braços Cadê as pães assim? Vai ficar legal Vamos cortar na vareira agora Vamos cortar na vareira agora É que vai na minha maneira É que é daqui eu quero ver É que vai na minha maneira Que eu vou requebrar com você É que vai na minha maneira É que é daqui eu quero ver É que vai na minha maneira Que eu vou requebrar com você É que vai de um lado pro outro Menina que agita o meu coração E você que vai na tua Assim decidir Eu vou adentro do meu escalão É que vai de um lado pro outro Menina que agita o meu coração E você que vai na tua Assim decidir Eu vou adentro do meu escalão É que vai na minha maneira É que vai na minha maneira É que vai na minha maneira Que eu vou me quedar com você É quebrada minha maneira É quebrada que eu quero ver É quebrada minha maneira Que eu vou me quedar com você Gosto de te ver requebrando menina E vê que tu e assim, sensual É quebada tua boca menina Que pai, tu daí eu vou sa� mal Gosto de te ver requebrando menina É que tu e assim, sensual É quebrada tua boca menina Que pai, tu daí eu vou sa� mal É quebrada minha maneira É quebrada que eu quero ver É quebrada minha maneira Que eu vou me quedar com você Requebra da minha vareira, requebra o que eu quero ver Requebra da minha vareira, que eu vou receber com você Gosto de te ver, requebra a minha vareira, que eu vou receber com você Gosto de te ver, requebra a minha vareira, que eu vou receber com você Gosto de te ver, requebra a minha vareira, que eu vou receber com você Gosto de te ver, requebra a minha vareira, requebra o que eu quero ver Requebra da minha vareira, que eu vou receber com você Chegou! Chegou! Menina linda, você tem um jeito bom, tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom, tem um jeito bom que mexe com meu coração Quando eu sou até com uma maneira, você vem toda passando, requebrando no salão Eu fico toda rapiada, coração acelerado, quase morro de paixão E você nessa quebadeira vai em cima, vem em baixo, provocando um fogão Eu fico toda rapiada, coração acelerado, é pra que jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom, tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom, tem um jeito bom, tem um jeito bom que mexe com meu coração Menina linda, você tem um jeito bom, tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom, tem um jeito bom que mexe com meu coração Menina linda, você tem um jeito bom, tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom, tem um jeito bom que mexe com meu coração Quando ela chega de repente, quase que machucaria, seu poder é um grande tom E fica todo assanhado, deu de um milho de rebola, me adianto com o meu batom Já passa pela minha cabeça, diz que eu me enlouqueço, eu vou sair do solteirão Vou me moscar com essa menina, porque muito me paciente, esse seu dedinho bom Menina linda, você tem um jeito bom, tem um jeito bom, tem um jeito bom Menina linda, você tem um jeito bom, tem um jeito bom que mexe com meu coração Olha a moreninha cheirada Ai moreninha cheirada, deixa o final medir Que você abraça bem forte, para assim de Deus carir Depois de abraçar bem forte, para assim de Deus carir Ai moreninha cheirada, deixa o final medir Ai moreninha cheirada, quero assim de Deus carir Se tu não tens compromisso, quero ser seu namorado Se tu não tens compromisso, quero ser seu namorado Quero me cantar contigo, para viver a seu lado Quero me cantar contigo, para viver a seu lado Ai moreninha cheirada, deixa eu te dar um beijinho Depois de abraçar bem forte, para assim de Deus carinho Depois de abraçar bem forte, para assim de Deus carinho Ai moreninha cheirada, deixa eu te dar um beijinho Ai moreninha cheirada, quero assim de Deus carinho Esse sonego jeitinho, me deixa louco de amor Desperta em minha vontade, desperta em minha vontade Desperta em minha vontade, sentir o teu calor Desperta em minha vontade, sentir o teu calor Ai moreninha cheirada, deixa eu te dar um beijinho Que me cantar contigo, para assim de Deus carinho Ai moreninha cheirada, deixa eu te dar um beijinho Ai moreninha cheirada, quero assim de Deus carinho Ai moreninha cheirada, deixa eu te dar um beijinho Morrer na cheirada, quero seguir teu carinho Distante dela eu estou sofrendo, não consigo mais me consolar Ela se foi e me deixou chorando, e até hoje não a vi voltar Quando lembro do jeitinho dela, parece até que eu vou morrer É um martinho a minha saudade, que nem bebendo consigo esquecer É um martinho a minha saudade, que nem bebendo consigo esquecer Se tu soubesse gaúchinha linda, o quanto é triste viver sem você Daria um jeito e voltaria agora, depois do que te espera por você Somente assim eu seria feliz, e a minha dor chegaria ao fim Você é tudo que sempre sonhei, a flor mais linda do meu jardim Você é tudo que sempre sonhei, a flor mais linda do meu jardim Essa distância me maltrata tanto, e a cada dia aumentando mais Já não suporto tanto sofrimento, vou te amar eu já não tenho vá Vou te ver pra sair nem meu abraço, na sua estrada eu sou sempre sozinho Só a seu lado quero caminhar, seguindo de tudo mesmo o caminho Só a seu lado quero caminhar, seguindo de tudo mesmo o caminho Essa aqui também é muito bonita Vamos dar um ensaiozinho pra ficar legal assim ó Morrer, morrer, por amor, morrer Oh, coisa boa Oh, coisa boa Meu amor, que me lembram as águas do mar Seus cabelos caçanhos e sedosos Que por muito tempo Na fronteira do beijo na boca Ao misério a se desvendar E os caminhos escuros dessa vida Por amor, morrer, 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 morrer de amor Entenda o brilho das estrelas Que eu entendo O brilho do seu olhar Desejando a flor do seu sorriso E o paraíso inteiro a me esperar E contemplar uma estrela catente Que a inocente se põe a clarear Feito sincero Feito sincero Morrer, 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 morrer Mate o silêncio dos mates E acordeu na voz trocada E a voz criou lá do vento Passei a tua peludada Dos botões e chora segredo Ele juntou pela estrada Quando negro abre essa gaída Abre o livro da sua vida Marcado de poeira e pampa Em cada nota sentida Marcas de poeira e pampa Em cada nota sentida Quando o pai que foi gaiteiro Dessa vida se ausentou O negro pia solitário Tal como o pé recolou Esse fez homem Trazendo Uma gaída que o pai deixou Quando negro abre essa gaída Abre o livro da sua vida Marcado de poeira e pampa Em cada nota sentida Uma graça de poeira e pampa Em cada nota sentida E a raída se fez baú Para casos e canções Do negro que passa a vida Marcigando solidões E vai semeando recordes Por estradas de galvão Quando negro abre essa gaída Quando negro abre essa gaída Abre o livro da sua vida Marcado de poeira e pampa Em cada nota sentida Marcados de poeira e pampa Em cada nota sentida Sentida Obrigado Obrigado Uma cor de primavera Uma cor de primavera Não tem vida no verão Não tem vida no verão Mas quando veio a saudade Mas quando veio a saudade Foi demais a minha dor A uma cor de primavera Não tem vida no verão 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 Mas quando veio a saudade Coração que sai vencido Mas sempre tem razão E a razão sempre vence Nunca teve coração O amor é como um dia É luz da escuridão Dá-se volta a alegria Onde existe solidão Dá-se volta a alegria Onde existe solidão Só quem tava chorando Solta a sua garganta comigo Coração que sai vencido 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 Dá-se volta a alegria Onde existe solidão Onde existe solidão Dá-se volta a alegria Só quem tá vencido Coração que sai 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 vencido Ela entrou na minha vida, completou o sonho meu Depois que ela chegou, nessa casa ninguém chora Tem o todo amor do mundo Oh, de casa Se for saudade Diga que é felicidade Pois a solidão tá fora Oh, de casa, oh de fora E se for saudade, eu mando ir embora Sai pra lá, solidão! Eu amo, estou vivendo O amor que pedi pra Deus Ela entrou na minha vida, completou o sonho meu Depois que ela chegou, nessa casa ninguém chora Tem o todo amor do mundo Como essa aqui, foi o meu maior sucesso de toda a minha carreira Eu vou encerrar com ela Menina linda, de onde tu vem? Estou passando por aqui ao léu Sua beleza me chamou a beijão Me dá licença, vou tirar o chapéu Porém não vi criatura mais linda Que vem jogar-me no papel de réu Deus diz que o dono deixou a porta aberta Caiu na terra esse anjo do céu Deus diz que o dono deixou a porta aberta Caiu na terra esse anjo do céu Se me permite criatura linda Se me permite criatura linda Já que a pernaça me chama a visão Em cada parte do teu corpo lindo Irei fazer uma comparação Começarei pelos seus olhos negros Que fez parado o meu coração Parece em duas sereis armaduras Que não dá mata lá do meu sertão Parece em duas sereis armaduras Que não dá mata lá do meu sertão Cadê a luz negros cor de amor a preta Também faz parte nessa formosura A sua boca e uma maçã rosada Queria agora provar a doçura Seu lábio somor aqui e o vermelho É a mágica e bela criatura Que tá no peito dos puços de rio Parece em duas naranjas armaduras Que tá no peito dos puços de rio Parece em duas naranjas armaduras A lua está sendo o teu rosto lindo Que vai deixar ela com essa louva Te amarei toda minha vida Mas esta vida é tão curta e pouca Só de falar no teu rosto bonito A minha voz está ficando louca Você parece um melão paduri Que faz correr água na minha boca Você parece um melão paduri Que faz correr água na minha boca O seu corpinho é um cacho de uva Tapinho puro na melhor cantina O seu amor é bem bem amaduro Que tem o gosto da fruta mastina Quero casar contigo morena Da lei dos homens e na lei divina Não olho mais pra outra mulher É uma salada de fruta menina Não olho mais pra outra mulher É uma salada de fruta menina Os nossos agradecimentos a cada um de vocês Tendo carinho Não tenha dúvida Que esse DVD Vai divulgar a espera feliz por todo o Brasil Se Deus quiser E vocês vão estar sempre junto comigo A imagem de vocês Junto com o Andai de Paula Esse DVD É a prova do carinho Que eu tenho por todos vocês Espera feliz Muito obrigado a sonorização Iluminação Todo pessoal da produção Se som maravilhoso Parabéns, Robinho Obrigado, meu querido Obrigado, meu querido Obrigado, Alessandro Neguitar Viaja com o Daí de Paula Por todo o Brasil Obrigado, Edinho Conhecido como Italiano Doce teclado Cadê o cabelo, meu filho? Perdeu o cabelo? Cortaram o cabelo dele Na percussão Meu queridíssimo amigo Jesus Esse cara é velho Obrigado, meu querido Obrigado, pessoal da imagem Pessoal fazendo a filmagem do DVD Obrigado, meu querido amigo Queque Ele falou, daí Vou botar uma promoção De ponta pra você E colocou mesmo Obrigado, queque Obrigado a cada um de vocês Pelo carinho Obrigado, nosso querido prefeito Carlinho Cabral Gentilmente cedeu o parque de exposições Pra gente fazer essa festa Fique com Deus Vou estar sempre com vocês Tchau, galera Obrigado pelo carinho Tchau, 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 tchau E aí Música 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 Música